Daquele jeitinho, alô Roberto sensação, alô Padim P10 seguro, Joel dos paletes, o homem é forte, alô DJ Marcio E já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Mas quando aumentar o som eu quero ver tu mexer o bumbum Quando aumentar o som eu quero ver Palma, flexiona, a xereca, e balança Flexiona, a xereca, alô, aqui do passinho, o homem é estourado, o desmantelo Alô, aí, o menino do brega, é o passinho estourado aí, daqui a pouquinho tem Flexiona, a xereca, e balança Alô, Rafael Araújo, e balança Flexiona, a xereca, e balança Tá subindo, tá subindo, chama Olha, no meu Instagram No meu Instagram já tem 11 mil pessoas, viu papai No meu Instagram tá foda Vamos todo mundo aqui pro canal do Andinho E essa gravação Tamo junto Segura, 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 daquele jeito, daquele jeito A galera aí do meu Instagram Eu vou trazer agora o menino do passinho agora pra cá, viu Quero ver tu mexer o bumbum Você vai ver, você vai ver daquele jeitinho Ó, flexiona, a xereca, e balança 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 Esse é o Mateusina, que se mentir Pra tu Flexiona, a xereca, e balança Alô, aí, que é igual de só estourar Flexiona, a xereca, e balança Esse é o Mateusina, que se mentir Pra tu De aquele jeitinho Não tem jeito, tu não Vai Vai Alô, cuguzinho É o cheveto, papai Novinha